E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente gravando mais um vídeo, hoje gravando diretamente da cidade de Palmeira dos Índios. Adivinha onde eu tô? Hoje eu tô aqui por trás desse açude, onde o pessoal chama aqui a Praça do Açude, na cidade de Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Tô aqui próximo à rua Braulio Cavalcante, com a rua Antônio Matias. Beleza, pessoal? Tô aqui por trás desse açude, e vou mostrar essa maravilha, as mais bonitas imagens desse açude, você vai assistir aqui no nosso vídeo, beleza? Pra você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, canal Alexandre Senna Inventor, clica aqui no link da descrição do vídeo, se inscreve no nosso canal no YouTube, e assiste esse vídeo completo em 4K, aqui no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar só um aperitivo desse vídeo, beleza? Então, pra você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, e compartilha o vídeo aí pra todos os seus parentes e amigos que estão fora do estado de Alagoas, possam estar vendo aqui esse vídeo maravilhoso aqui do açude, onde o pessoal chama Praça do Açude, aqui em Palmeira dos Índios. Essa rua aí que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, é a rua Antônio Capitulino Vasconcelos, beleza? E do outro lado do açude, lá no cantinho, onde depois a gente vai atravessar pra lá, né? Do outro lado tá a Rua Braulio Cavalcante, beleza? Aqui as imagens mais bonitas aqui da Praça do Açude, em Palmeira dos Índios. Olha aí que imagem maravilhosa. A gente vai atravessar aqui, né? Vou mandando um alô aqui pra o nosso seguidor, Milton, aqui de Palmeira dos Índios, né? Que vai aparecer nesse vídeo aqui com seu filho e a sua filhinha, né? Vai ter um certo momento que ele vai aparecer aqui. Quero mandar um alô pra ele. Quero mandar um alô pra José Cícero Rodrigues, aqui de Palmeira dos Índios. Jami São Silva, que tá lá em São Paulo. A Dalton Lopes, né? O nosso seguidor cabelereiro lá na cidade de São Paulo também. Um alô pra Claudiana Santos. Um alô pra minha sobrinha, Emily Sofia, que sempre pede pra me mandar um alô pra ela. Um alô, Sofia. Agora eu mandei, viu? Um alô também pra Divaneide Santos, Adinha, aqui em Palmeira dos Índios. Um alô também pra nossa seguidora, Nelice Vicente, que tá lá em São Paulo. E desde já eu vou agradecendo a todos vocês. Pra vocês que estão aí no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, assistindo esse vídeo, compartilhe pra todos os seus parentes e amigos poderem estar vendo aqui a Praça do Açude. Tá aí, olha. Essa é a Rua Braulio Cavalcante. Essa que você vê, né? Na parte da frente aí a gente vai dando uma uma rézinha aqui no drone. Compartilha com seus parentes e amigos que estão fora do estado de Alagoas pra estarem matando a saudade aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Só lembrando pra vocês que o próximo vídeo depois desse daqui vai ser o vídeo do Cristo Redentor, beleza? Eu gravei lá no Cristo do Goiti umas imagens muito bonitas como essas daqui também. Acredito, com certeza, você ainda não viu umas imagens dessas de drone. Nesse Açude aqui tem bastante jacaré, viu? Tem uma enchente aí que foi jacaré pra todo quanto é canto aqui dentro da cidade de Palmeira dos Índios. E tá muito bonito aqui, né? Tá tendo uma obra aqui, eu acredito que já tá sendo finalizada essa obra aí dentro da gestão do prefeito Júlio César. E tá terminando aí, ficou muito bonito mesmo essa pracinha que foi feita aqui nessa parte, né? Que, no caso, ela chega no início aí da rua Antônio Capitulino Vasconcelos e ficou muito bonito. Olha que imagem maravilhosa, gente! Compartilha aí pra todos seus parentes e amigos que estão fora do estado de Alagoas pra tá matando a saudade aqui, né? Da Praça do Açude na cidade de Palmeira dos Índios no estado de Alagoas. Finde pra você que tá fora do estado de Alagoas aí fala qual o próximo lugar, qual o próximo sítio, povoado que você quer ver aqui nos nossos vídeos e com certeza espera aí que uma hora eu vou chegar e vou gravar esse vídeo, beleza? Lembrando pra vocês que depois que eu gravar que já foi gravado o Cristo do Goiti só tá faltando fazer a edição olha aí que imagem bonita a gente vai filmar Canar Fístola do Moreira Canar Fístola do Moreira ou chama povoado Moreira, beleza? Olha que imagem bonita aí Olha aí, a gente vai baixar um pouco aqui mais sensacional agora a gente virou o drone no contrário a gente tá colocando o drone aqui em direção do lado esquerdo tá o Cristo do Goiti do outro lado tá a serra é acesso alto do cruzeiro beleza? Então olha aquele prédio mais alto ali é o São Bernardo Hotel e do lado dele, né? Olha aí, tá aí o Cristo do Goiti e do lado direito tá o alto do cruzeiro, né? que fica lá próximo o São Bernardo Hotel Pessoal, pra você que quer assistir esse vídeo completo vá até o nosso canal no YouTube clicando aqui no link da descrição no Facebook você se inscreve no nosso canal e assiste esse vídeo completo em 4K no YouTube é só você clicar naquela catraquinha né? quando você dá pausa e vai aparecer uma catraquinha você clica naquela catraquinha e vai mudar a resolução do vídeo pra 4K porém você só vai conseguir assistir em 4K se o seu celular tiver essa tecnologia se não, você vai assistir no máximo da resolução que ele permitir em 720 em 1080p beleza? e a gente tá voltando aqui, ó lá em cima tá o Cristo do Goiti ắp er&v a gente táints de energia só você tem o conhecimento naiez sim 身 eles no op E para você que está aqui em Palmeira dos Índios e região, no caso Igaci, Arapiraca, está precisando consertar o seu aparelho de som, a sua TV, o seu micro-ondas, forno elétrico, aparelho celular, traz aqui na nossa eletrônica na Avenida Vieira de Brito, número 559, bairro São Cristóvão, Palmeira dos Índios, Alagoas. Então você está querendo comprar aí o seu drone, o seu fone bluetooth sem fio, se dirige aí a nossa eletrônica e para você que está fora do estado de Alagoas, é só clicar aqui no link da descrição do vídeo que você vai ter vários links de drones, aeromodelos, helicópteros, peças e acessórios. Compre e receba através dos correios ou do Mercado em Vio. Bem aí do lado direito, próximo desses coqueiros, tem a Praça Moreno Brandão, é onde tem aquela Índia, uma estátua da Índia. Essas são as imagens mais bonitas filmadas aqui da cidade de Palmeira dos Índios. E a gente vai passando aqui, vai cruzando devagarzinho aqui, por cima da rua Antônio Matias. Quero mandar um alô aí para Marineide Souto em São Paulo, um alô para Márcia Neves, que está lá em Guarulhos, um alô para Nem Araújo, que está em São Paulo, um alô para Marta Lúcia, que está em Porto Ferreira, São Paulo. É, deixa eu ver para quem mais. Um alô para a nossa amiga aqui, Daniela Vieira, que está aqui em Palmeira dos Índios. Um alô para Paulo Matias, que está em Caraibinhas, o nosso amigo Paulinho, né? Paulo Matias. E um alô para Josué Pereira da Silva, que está lá em Gassi. Olha, precisou aí de manicure, Carla Silva, aqui no Sítio Boa Vista do Tomé, município de Palmeira dos Índios. É quem manja de unha, viu? É uma das melhores especialistas de unha. Precisou também de design de sobrancelha, Isa Sena, beleza? Ali próximo ao JC Churros. Só procurar um salão rosa do lado direito depois do JC Churros. No Facebook, eu acredito que você vai assistir em 1080, a resolução mais alta. E no YouTube, você clicando no Play ou Pause, vai aparecer uma catraquinha. Você clica naquela catraquinha e muda a qualidade do vídeo, a resolução para 4K. E você vai ver que imagem maravilhosa. A gente está dando uma ré aqui no drone. E você vai olhando aqui. Eu vou mostrando os mínimos detalhes para vocês, viu? Vocês vão matar a saudade aqui mesmo, porque dessa praça aqui, eu acredito que tem muita gente que não sabe que está dessa forma aqui, bonito desse jeito, com essa reforma que teve. Que antes era totalmente diferente. Há 12 anos atrás aqui, era água até o outro lado da rua, né? Até a rua Antônio Capitulim. Era água. E foi feita essa praça aqui no meio, muito bonita aí para o pessoal andar, passear no domingo. Está aí essa rua aí, a rua Antônio Capitulim, né? Que vai dar ligação lá do outro lado, a rua Braulio Cavalcante. E a gente vai baixando aqui, vai passando bem baixadinho, igual um cara que está na guerra. Beleza, pessoal? Eu peço que vão compartilhando o vídeo aí com todos os seus parentes e amigos. Mostra, marca seus parentes e amigos no Facebook, né? Vai até o YouTube e compartilha o vídeo completo com todos os seus parentes e amigos. Você vai estar ajudando a gente aí, né? Além de ajudar os seus amigos a poder matar a saudade da terra aqui, da terrinha Palmeira dos Índios. Você vai estar ajudando o nosso canal. A gente vai dar um giro aqui no drone. Vai girar devagarzinho aqui. Olha lá na frente, aquele prédio maior que você está vendo ali do lado esquerdo. É o São Bernardo Hotel. Mais para cima, um pouquinho, está o alto do cruzeiro, por ali assim. Sempre que você vê um vídeo de a gente aqui, se você acha bonito, um vídeo desse é muito trabalhoso de se fazer. É muito trabalhoso, viu? Então, compartilha com todos os seus parentes e amigos. Ajuda a gente aí que dá uma força para a gente aí mais para frente daqui a alguns anos. Poder estar ganhando alguma coisa com esses vídeos. Beleza? 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 E outra coisa, a gente vai começar, né, a gente vai ver se consegue subir essa serra e chegar até aquele nome Palmeira dos índios que você enxerga de longe da nossa cidade, né, a gente vai tentar subir ali, beleza, tô eu aqui virando a volta. Ele tava um pouco desaparecido por conta de muitos serviços e o inverno também que tava atrapalhando bastante aí. Pra gravação de vídeo, né, mas eu não deixei não, viu, eu tô por aqui, viu, minha baixadinha igual um cara que tá na guerra. A gente vai baixar aqui um pouco mais o drone, né, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aí, que apoiem a gente, compartilhando aí. Música Tá aí o nosso amigo Milton chegando aí com a filhinha dele e o filhinho. Eles são nossos seguidores, são aqui da cidade de Palmeira dos índios, tá aí lá e chegando. É nosso seguidor, um alô pra ele aí, meu amigo, compartilha o vídeo aí pra todos os seus parentes e amigos, tá aí lá e chegando com a filha e o filho dele, nosso amigo Milton, nosso seguidor. Quero agradecer a ele e a todos aí que seguem a gente aí, que estão sempre compartilhando, ajudando o nosso canal. A gente vai levantar o voo aqui. E aí, vai mostrar mais uns detalhes, né, a gente vai virar pra trás, vai passar em outros ângulos mais baixo. E a gente vai mostrar todos os detalhes mesmo, a gente vai virar aqui um pouco e vai seguir em direção àquele nome Palmeira dos índios que tem em cima da nossa serra. Em cima dessa nossa serra aqui também é minha, viu. Olha, aí eu vou tentar cruzar por aqui. Eu vou tentar seguir por o pé da serra pra gente seguir lá pra aquele nome Palmeira dos índios, né. Pra ver se a gente consegue enxergar ele um pouco mais de pé. E no próximo vídeo, depois desse daqui, vai ter o Cristo do Goiti, beleza. Na sequência, depois do Cristo do Goiti, se Deus quiser, a gente vai gravar. A canafístula do Moreira, que o pessoal chama por voar do Moreira. Vamos tentar subir aqui, beleza. Pra subir essa serra, né, a gente olhando de longe, a gente não imagina que seja tão alta. E o meu drone tá calibrado em 100 metros e é muito mais alto, né. Eu não sei se vai dar, qualquer coisa, se não der, a gente volta. Porque eu já tô perdendo a visibilidade do drone. E é ruim pilotar sem ver, né. Porque tem sensor de obstáculo, olha, não deu, eu vou voltar. Vou baixar o drone e vou aumentar a altura máxima do drone para uns 300 metros. Pra ver se a gente consegue. E o drone tava calibrado em 100 metros de altura. Ele vai até 500, né, 500 metros de altura. Ele tava calibrado em 100 metros. Ele não deu o drone, eu perdi a visão do drone. Não tava conseguindo enxergar, por isso que eu voltei. Vou virar a volta, né, novamente. E vou calibrar nas configurações o drone pra uma altura maior. Porque eu ia bater nas árvores, na serra, né. Ele tem sensor de obstáculo na frente, mas como ele tem alguns pontos dele que ele não tem sensor. Eu poderia bater na serra, né. Vou lidar com as árvores. Vamos tentar subir. Estamos indo de direção àquele nome Palmeira dos Índios, viu. Quem chega na nossa cidade de longe já à vista é o nome Palmeira dos Índios. Olha gente, você não tem ideia, não tem noção da altura que é esse nome Palmeira dos Índios. Por incrível que pareça, mas esse nome tá mais ou menos na altura de 300 metros de altura. Do nível do açude pra cá pra cima, entendeu gente? Pra você ter ideia como é alto. Tá mais ou menos do nível que eu tô aqui no chão, no açude, até esse nome Palmeira dos Índios. Foi calculado aqui no drone, praticamente 300 metros de altura. É muito alto. Olha aí o nome Palmeira dos Índios. Olha que maravilha, gente. Taca o dedo no like mesmo. Deixa criar calo nesse dedo. Compartilha aí pra todos seus parentes e amigos. Tá lá o Cristo do Goiti. O próximo vídeo vai ser lá nele. Fiz umas imagens sensacionais lá, viu. Muito bonita. Então fique ligado nos nossos vídeos no Facebook, no Instagram, né. E quando você ver um vídeo pequeno aí, 3, 4 minutos, é só você ir lá no YouTube, né. Procurar Alexandre Senna Inventor. E aí você vai estar assistindo o vídeo completo com a melhor resolução. 4K. Quero mandar um alô pra nosso seguidor, Givaldo Caetano, da Rocha, que tá no povoado Riacho Fundo de Baixo, aqui em Palmeira dos Índios. Um alô pra Elis Silva, que tá em São Paulo. Um alô pra Adelson Silva, lá no Igaci. Deixa eu ver pra quem mais vou mandar um alô aqui. Olha aí, a gente voltando. Olha que imagem linda, gente. Vou mandar um alô aí pra nosso seguidor, Luiz Vicente, que tá em Salvador. Um alô pra Cristiane Rocha, que tá em São Paulo. Um alô pra Josué Barros, nosso amigo Profeta. Um alô pra o nosso amigo e seguidor Francisco Silva, que tá lá em São Paulo. Olha aí, gente, que imagem sensacional. Aonde foi que você viu um vídeo com essa qualidade? Nunca que você viu, viu? Olha, gente, como eu ia contar pra vocês, nesse açude, teve uma enchente aí, acredito que foi no inverno do ano trazado, né. Olha aí, o pessoal passeando. Teve uma enchente no ano trazado, né. E esse açude encheu. Ele tem vários jacarés aí dentro. É tanto que eu vou passar baixo aqui, né, com o drone pra ver se eu consigo encontrar algum jacaré, viu? E aí, pessoal, teve a enchente. Esse jacaré começaram a pular fora desse açude. E aí, gente, teve um caso, né, que dizem que a mulher foi dormir à noite, abraçada com o marido, deu um cheiro nele, beijou ele, disse, boa noite, Munamu. Dormiu, gente, e quando foi de manhãzinha, acordou no escuro, né, cinco e pouco da manhã, começou a pegar na mão dele, no braço dele, achou o braço dele muito curto, né. E aí, disse bem assim, coração, amor, aí balançou, balançou, gente. Pegou no braço dele, um braço meio cascudo, meio curto. Quando acendeu a luz, ela tava pegada na mão do jacaré. O jacaré tinha comido o marido dela, gente. Olha, fato venéreo, viu? Isso é história verídica, gente. Isso não é mentira, não, viu? Foi o ano atrasado. Ou foi o ano passado, gente? Eu não sou muito bem de memória, não, viu? Mas eu acho que foi o ano atrasado. Teve a enchente maior aí, eu sei que os jacarés começaram a sair fora dessa lagoa, desse açude. E aí, a dona de casa foi dormir, deu um beijo no marido, se abraçou com ele. Quando foi cinco horas da manhã, acordou, pegou no braço do marido, no escuro, pra dizer que ia levantar, e achou o braço dele curto demais, né. E aí, estranhou, quando acendeu a luz, tava agarrado no braço de um jacaré. O jacaré já tinha comido o marido dela. Eita azar danado, disse. Eita gota serena, viu? Olha, de vez em quando o jacaré pula fora aí desse açude e sai pra fora aí. Bota o povo pra correr. E eu tô doido pra achar um jacaré aqui. Eu tô doido pra me bolar com um jacaré aqui, viu? Compartilha pros seus amigos aí que estão em São Paulo, Santa Catarina, que estão no estado de Minas Gerais, na Bahia, que estão fora do Brasil aí. Tem até o nosso amigo Márcio Cafu, que tá na Suíça. Beleza, gente? Um alô pra todos vocês aí. Quero agradecer a todos vocês aí que compartilham e curtam os nossos vídeos. O canal Alexandre Senna Inventor no YouTube. Taca o dedo no like aí, compartilha esse vídeo aí. Ajuda o nosso canal, faz com que o nosso canal cresça. E faça com que também o pessoal conheça a cidade de Palmeira dos Índios. Bem aí na frente, na rua Bralho Cavalcante, antigamente, há uns 15 anos atrás, tinha uma agência de uma empresa de ônibus clandestina que a gente viajava pra São Paulo, né? O pessoal lembra, viu? Eu também já viajei, viu? No Poeirinha. Olha aí que maravilha de imagem. Sensacional. Olha pra aí. Tá a Nelsat Eletrônica aí. Quero mandar um alô pro nosso amigo Luquinhas aí, da Eletrônica Palmeira, aqui na cidade de Palmeira dos Índios, aqui na Praça do Açude, na rua Bralho Cavalcante. Quero agradecer a todos vocês aí. E vão compartilhando o vídeo aí. O próximo vídeo, depois desse daqui, como eu falei pra vocês, é o do Cristo do Goiti. Beleza? E na sequência, depois, se Deus quiser, a gente vai gravar a Canafístula do Moreira. Povoado Moreira, que o pessoal fala. Beleza? Quando você encontrar o nosso vídeo no Facebook, no YouTube ou no Instagram, compartilha aí com todos os seus parentes e amigos. A gente agradece de coração, viu? Um alô pro nosso amigo Alex Gomes, Liga-se, um alô pra nosso amigo Jessé Ferreira, que tá lá em São Bernardo do Campo. Um alô pro nosso amigo Luan Ferreira, que tá em São Paulo. Um alô pra nossa amiga Elegânia Santana, que tá em São Caetano do Sul, São Paulo. E também um alô pra nossa amiga Josiane Santos. Olha que imagem sensacional. Na onde foi que você viu a imagem bonita dessa? Sabe por que essas imagens são bonitas assim? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com amor, viu? Dá um trabalho pra fazer um vídeo desse, tanto pra gravar como pra editar. É mais trabalhoso pra editar do que pra gravar, né? Pra gravar até que é nem por isso. Agora, pra fazer a edição de um vídeo desse, é pra cair o cabelo, viu? E o olho também, né? Tem, olha aqui, eu tenho que dar tapa na testa, assim, pra ver se consigo enxergar novamente. A visão tá falhando. Logo, logo tem que usar óculos. Tô me aproximando aqui, ó, da rua Braulio Cavalcante, aí da ponte. E tá lá na frente, lá, né, o Sati, a eletrônica do nosso amigo Luquinhas, aí da eletrônica Palmeira. O cara manja da eletrônica também, viu? Aqui as imagens que você nunca viu, né, dessa praça aqui, né, nova que foi feita e do açude, né, em si aí, todo reformado, rodeado aí de, dessa passagemzinha pro pessoal que quer passear no domingo, passar aí. Tá muito bonito, viu? Eu gostei. Tá aprovado pela lei orgânica do município. Olha, que imagem bonita gente, sensacional desde já já vou agradecendo a todos vocês, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso vídeo se inscreva no nosso canal no Youtube, deixa o like compartilha o vídeo com todos seus parentes e amigos o próximo vídeo como eu falei para vocês é o vídeo do Cristo do Goiti, as imagens mais bonitas do Cristo do Goiti, assim como aqui as imagens da Praça do Açudo, da Rua Abrago Cavalcante a Rua Antônio Matias olha aí que imagem sensacional, obrigado a todos vocês pessoal e até o nosso próximo vídeo